Homem-Aranha 2, Wolverine, God of War Ragnarok, fala sério, com tantos jogos novos saindo você precisa de um Playstation 5, e por isso agora você tem a chance de conseguir um na faixa. De hoje até o dia 5 de novembro, se inscrevendo lá no nosso canal da Twitch, você participa da rinha de subs especial valendo o console, junto do game Spider-Man Miles Morales. Corre e aproveita que agora em setembro o sub tá com 20% de desconto, e se inscrevendo duas vezes você dobra suas chances. Link na descrição e boa sorte. Nessa semana uma nova atualização chegou no Seed, e com ela diversas informações foram compartilhadas, tais como informações do evento sazonal dessa operação, e até mais detalhes a respeito da Thorn, a próxima operadora sendo preparada pra quarta temporada que chega em dezembro, que trará junto um novo rifle de assalto pra defesa. E claro, detalhes do grande modo mata-mata que tá chegando. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí abaixo, que vocês já estão cansados de saber que isso ajuda demais cada vídeo ser mais e mais entregue pra mais inscritos. E agora sem mais enrolação, vamos nessa pro vídeo de hoje. Bom galera, essa semana começou recheada de novidades pro Seed. Nessa última terça-feira chegou a atualização 3.1, responsável em corrigir alguns dos problemas iniciais da temporada. Dentre eles, os problemas do hip-fight super concentrado do Montanha e do Blitz foi consertado, além do problema da interface ficar bugando durante as partidas. Esse problema em específico já tinha sido corrigido no PC desde a semana passada, mas agora esse e alguns outros problemas já estão corrigidos em todas as plataformas. Junto com essa atualização, a Ubisoft liberou uma série de novidades no jogo. A primeira são as novidades do R6 Share. Além das skins das ligas regionais na semana passada pra 4 operadores, foram disponibilizadas as skins das equipes que estão no nível 3 do programa, que pra quem não sabe o R6 Share incentiva e oferece suporte às orgs do cenário competitivo do jogo. São no total 20 skins novas, cada uma custando 300 créditos R6, quantia essa que o próprio passe de batalha pode te devolver, enfim. Tem bastante skin legal no meio, vale a pena dar uma olhada depois, mas caso você não tenha grana por agora, relaxa. Todas as skins continuarão disponíveis na loja até março de 2024, que é quando acaba essa fase 3 do programa. E no meio disso, mais skins do Tier 1, 2 e 3 serão lançadas. Ah, e pra quem é assinante Amazon Prime, acesse o link aqui na descrição e resgata o seu pacote da Ibana especial do artista Fragment, ressaltando um pouco da cultura japonesa samurai e oni. Fica atento que o pacote tá disponível por um tempo limitado, e continue abusando dos benefícios Amazon Prime pra participar do sorteio do PS5 lá no nosso canal da Twitch. Pra mais informações, clica aí acima nesse cardzinho pra entender. Vale a pena participar com esse Primezinho, viu? Outra novidade que essa atualização trouxe foram dois novos eventos, que na real não são tão novos assim. Assim como os vazamentos já tinham antecipado, alguns eventos dessa temporada serão reutilizados de anos anteriores. O primeiro da lista foi o Showdown de 2019, que já tá disponível e continuará assim até a próxima terça-feira, dia 28 de setembro. O modo de jogo no Velho Oeste já está disponível, incluindo até o mapa exclusivo do evento, com alguns easter eggs também, que você clicando aí acima, consegue conferir o vídeo de 2019 falando a respeito deles. O modo já tá disponível provavelmente como o primeiro modo arcade da temporada, e a coleção com todos os 31 itens temáticos podem ser adquiridos também. Então se você não conseguiu garantir alguns itens na época, ou não jogava o Siege em 2019, você pode tentar a sorte nos alfapacks como pode acessar a loja e comprar o pacote do operador específico que você queira. Só que essa história de eventos não para por aí. O segundo evento que a gente já sabia que seria reutilizado, e com essa nova atualização ganhou mais detalhes, é o Doctor's Curse, evento de Halloween de 2019 também. O modo de jogo será o mesmo de antigamente, será um pega-pega com os defensores podendo ficar invisível para os atacantes, que só terão as marretas e cajados para eliminá-los. Não teremos fase de preparação nem fase de banimento, cada rodada contará com 2 minutos de duração, enfim, é exatamente a mesma coisa de 2019. Em termos de skins existem algumas novidades, vai existir um pacote exclusivo para MPX da Valky e do Warden, e as skins de 2019 estarão de volta, e 5 pacotes novos serão adicionados. Ou seja, vão existir itens novos temáticos para 10 operadores, que poderão ser desbloqueados com créditos R6, ou através da coleção dos alfapacks especiais do evento. Inclusive, por conta dessa atualização nova, as artes dos pacotes que faltavam já foram adicionadas na programação do jogo, e durante a terceira ou quarta semana de outubro elas devem ser liberadas, junto, claro, com o novo, entre aspas, evento de Halloween desse ano, que ficará disponível durante 3 semanas. E agora falando da quarta temporada, as coisas são interessantes. A gente já sabe que o Outback está recebendo um retrabalho na próxima temporada, e provavelmente, assim como foi com Favela, ele entra na ranqueada também. Além disso, terá o novo evento Road to SI como todo ano, mas a principal novidade será a Thorn, a nova defensora irlandesa da equipe Rainbow. Por enquanto as informações da sua habilidade são bem escassas, mas baseado que Thorn quer dizer espinho e irlandês, tem grandes chances da gente estar falando de um Legion 2.0. Pois é, talvez mais um defensor com armadilha esteja a caminho, o que é novidade, visto que a última trap foi adicionada em 2020 com os banshees da Melusi, né? Só que além dessa habilidade, a Thorn tem grandes chances de abalar o coração dos amantes de trocação de tiro por aí. Isso porque a Thorn contará com a RX 200 e uma nova opção de rifle de assalto. A parte da RX não é certeza que chega na versão final, a gente já viu no passado diversas armas serem cogitadas para novos operadores e não chegando depois. Então tem grandes chances disso acontecer com a RX aqui também. Porém, esse novo rifle já é certeza. Isso pois durante o último AMA, um dos devs respondeu um jogador dizendo que eles costumam lançar uma nova arma por ano. Ano passado eles lançaram um Gon-6 e agora na Season 4 tem uma nova arma chegando com a Thorn. E de acordo com mineradores da comunidade, essa nova arma será um rifle de 5mm com uma taxa de disparos boa e um bom controle de recuo. Bem forte aparentemente, né? E ainda funcionando nos arquivos do jogo, existe uma arma não utilizada que tá modelada e é apelidada de POF-9. Ela parece meio que uma combinação de PW-9 com M4, C8 e algumas outras armas que já existem. Mas essa é a arma mais cogitada para ser o novo rifle da Thorn, e talvez esse acessório parecendo a chave mestra do Bucky seja o lançador dela. Então talvez gadgets arremessáveis estejam vindo por aí? Enfim, as informações são bem precárias por enquanto, até porque a gente tá bem longe do lançamento da Season 4 por enquanto. Mas é legal já pensar o que tá vindo por aí. E eu não gosto de ficar hypando vocês à toa, mas assim como a Season 4, o ano 7 parece estar vindo bem forte. A gente já sabe que novos modos de treino estão em produção, um novo mapa inédito tá a caminho ano que vem, e lembra do modo TDM? Sim, ele foi mencionado pelos devs e até a descrição dele já tá pronta, descrevendo o modo como o estilo de jogo com respawn infinito e rápido, e com uma grande gama de mapas pra você jogar. Provavelmente sejam os mesmos mapas que já existem hoje, mas ter um modo mata-mata no seed vai ser bem legal. Inclusive já tem até uma gameplay da fase beta desse modo rolando por aí, graças ao leaker Skagit. Então eu espero que a Ubisoft consiga reverter a situação do jogo ano que vem com essas e outras novidades, a gente já sabe que o modo streamer tá chegando, sistema de presentes. Mas por enquanto eu quero saber a sua opinião a respeito dessas novidades, e comenta aí o que você gostaria de ver nesse próximo ano de Rainbow Six. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, viu? E guys, antes da gente ir eu quero pedir um super favor pra vocês, eu tô fazendo uma pesquisa relacionada ao R6 e o canal e eu gostaria muito que vocês participassem. Alguns de vocês já estavam sabendo, mas eu quero deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse em participar. Entra lá que vocês vão me ajudar muito a conhecer um pouco melhor de vocês, coisa de 5 minutinhos e você já vai me ajudar bastante, viu? Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serdiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera.